O meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás Eu encontrei um novo amor, felicidade enfim chegou É como o brilho do luar, em sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar, sem praça e medo de errar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A gente tem tanto querer, faz até a terra tremer É luz que é luz pra viver, o sol do meu amanhecer é você O meu coração hoje tem paz, decepção ficou pra trás Eu encontrei um novo amor, felicidade enfim chegou É como o brilho do luar, em sintonia com o mar Essa viagem de esplendor, meu sonho se realizou A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar, sem praça e medo de errar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A gente tentando querer, faz até a terra tremer É luz que é luz pra viver, o sol do meu amanhecer é você É você É você, meu bem querer É você, meu bem querer A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Caminha pro mesmo lugar, sem praça e medo de errar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A gente tentando querer, faz até a terra tremer É luz que é luz pra viver, o sol do meu amanhecer é você É você, é você, meu bem querer É você, meu bem querer A gente se fala no olhar, é água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar, sem praça e medo de errar É tão bonito, é tão bonito o nosso amor A gente tentando querer, faz até a terra tremer É luz que é luz pra viver, o sol do meu amanhecer é você É você, é você, é você